Tem gente furtando combustível em distribuidora, rendendo motoristas de caminhões. É isso, Rosane Ferraz abre o jornal conosco e com essa informação. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Sim, com imagens do repórter cinematográfico Hélio Martins, tem sim a operação Constrição da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. O alvo é sim uma organização criminosa, segundo a polícia, investigada por desviar combustível das distribuidoras de Senador Canedo. Os desvios, de acordo com a Polícia Civil, aconteciam sim por meio de furto ou receptação de cargas de combustíveis das distribuidoras. A organização criminosa, conforme a investigação, atua então aliciando motoristas para que eles possam fazer, permitir que parte desta carga seja furtada, quando ela sai da distribuidora, com destino ao local onde essa carga seria então entregue. Os próprios membros da organização criminosa, eles denominam esse tipo de crime como jiboiagem. É quando parte da carga é retirada sem que os lacres desses caminhões tanques sejam rompidos. Então, a operação está em pleno andamento, pessoas já foram presas e os detalhes desta operação serão divulgados na tarde de hoje em uma entrevista coletiva. Eu volto com vocês. Ok, daqui a pouco você retorna com mais informações e reportagem completa sobre essa operação de furto de combustíveis. Você acompanha conosco logo mais no Jornal Serra Dourada.